Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Roberto da Gersel Técnico e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre solda, isso mesmo, microsolda. Por que isso? Por que chegar nesse conteúdo legal, bacana, sobre discutir, que os técnicos iniciantes têm muita dúvida, qual tipo de pasta, qual estanque eu utilizo, meu estanque está saindo legal, meu estanque está grudando na placa. Então eu vou passar alguns macetes de bancada para vocês conseguirem estar melhorando a sua prática de solda, porque assim, o que a gente tem mais dificuldade na bancada quando está iniciando é o que? Fazer a solda, né? Então é o ferro de solda que não é compatível, é o estanho, é o fluxo, é a malha de soldadora, entendeu? Isso influencia bastante numa solda perfeita. Então o que acontece? Hoje a gente vai estar abordando isso, entendeu? Que a solda é muito importante para a manutenção do celular, entendeu? Tem muitos aparelhos que eu pego que praticamente o conector não tem solda alguma, só está ali, só falta o cara passar um durex e colocar o conector, entendeu? Então o conteúdo de hoje é abordar o tipo de solda correta, qual a solda que eu utilizo porque eu não tenho dor de cabeça. Às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro? Sim, vai. Mas a qualidade de solda que você vai ter é muito gratificante, tá bom? Então se você não for inscrito, inscreva-se, deixa aquele like. Esse tipo de conteúdo é muito bacana para você que está começando no ramo de manutenção do celular. A gente vai lá para a bancada e eu vou estar mostrando para vocês qual é o tipo de insumos que eu utilizo. Se for possível, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, entendeu? Então se realmente você está com dúvida na micro solda, entendeu? É porque você assistiu esse vídeo, tá bom? Então acompanha aí. Eu vou estar mudando de câmera agora, vou colocar aqui na bancada, marque lá, inscreva-se, deixe seu like que é importante para o crescimento e desenvolvimento do canal, tá bom? Então vamos lá para a bancada lá. Então pessoal, voltei aqui, que nem aqui, eu estou com uma placa de um celular, é de um Moto C, essa placa aqui. Então eu tirei o conector, né, e eu vou utilizar um modelo de estranho, outros, eu vou utilizar aqui, três, eu tenho a solda em pasta, daqui a pouco eu vou deixar para vocês aí o modelo, eu vou deixar uma solda em pasta, um modelo de estranho, tá vendo? Outro modelo de estranho e outro modelo de estranho, deixa eu só pegar aqui, né, e outro modelo de estranho, tá bom? Eu tenho aqui dois de 001 milímetros, tenho um aqui de 4 milímetros e tenho a pasta em solda. Então a gente vai testar as três soldas nesse conector, entendeu? Quando eu falo testar, a gente vai testar no balde solda, né, ali no balde solda ali, entendeu? E depois a gente vai usar o fluxo para utilizar a malha de soldadora, entendeu? Então aqui, vamos começar primeiro com o soft, né, o soft é esse aqui, ó. Depois eu vou deixar o modelo para vocês, ó, primeiro o soft de 4 milímetros, de 25 gramas, tá vendo? São todos que eu utilizo na bancada, são todos, todas soldas de qualidade, entendeu? As melhores que tem. Então, primeiramente, eu vou vir aqui com, né, com a primeira solda. Eu vou estar, eu vou, eu vou, primeiramente, eu vou testar aqui com eles o, o fluxo da Mechanic, entendeu? A pasta para soldar, que é a Mechanic SD360 Max. Vai estar aí na descrição do vídeo. Depois eu mostro para vocês tudo certinho, tá vendo, ó, esse modelo aqui, ó. Então, primeiramente, eu vou utilizar ela aqui com a primeira solda. Vamos lá, coloquei um pouquinho, né, vou estar utilizando o soft, que é essa aqui, entendeu? Vamos fazer o primeiro teste, né, ó, o primeiro, pronto, beleza. Já fiz a primeira solda. Agora, vou utilizar o segundo modelo, que é da Kaizi, da Kaizi, ele é de 1 milímetros, entendeu? 0,03 milímetros, tá vendo lá? Depois eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Então, vamos lá, agora ir para o segundo pad. Vamos ver, ó, mas vamos ver a diferença no acabamento, tá vendo, ó, segundo, beleza? Agora, vamos para o terceiro, esse aqui é da Yashun, muito bom também, que eu utilizo, ó, da Yashun, tá vendo? Então, para o terceiro. Ó, deixa eu colocar o fluxo aqui, só um pouquinho, só, ó, o fluxo, vamos lá, ó, Pronto, utilizamos a Yashun, agora vamos usar a pasta, né, vamos colocar aqui para não misturar cada tipo, né, de pasta. Ó, coloquei aqui, ó, vamos ver. Quer passar pouquinha, mas eu vou colocar mais. Colocar mais. Para a gente fazer um bom acabamento. Agora, esperar esfriar e vamos fazer a limpeza, para a gente ver as três, as quatro qualidades de solda que eu utilizo na bancada. Deixa eu só pegar aqui, fazer uma limpeza, só para a gente ter uma noção. Beleza, ó, só para você. Ó, essa primeira aqui que eu utilizei, que é essa aqui, ó, ó, essa aqui é da Soft, tá vendo? Soft. Kianzi, tá vendo? Esse aqui, ó, da Yashun. Ó, da Yashun. Vamos tentar melhorar aí, ó. Ó, da Yashun, tá vendo, ó, Yashun e da Mechanic. Tá vendo a qualidade da Mechanic? Entendeu? Ela é bem mais acabada. Vamos lá de novo. Ó. Esse aqui é Soft. Você pode ver que ela é bem mais força, né. Esse aqui é da Kianzi, tá vendo, ó. E esse aqui é da Yashun. Não, é da Yashun. E esse aqui é da Mechanic. Tá vendo a qualidade? A qualidade de acabamento. Tipo assim, eu trabalho só com esse tipo, esses três tipos de solda. Entendeu? Dá para você ver a diferença. Ó a diferença, ó. Do 1 para o 2, para o 3 e para o 4. O Mechanic sempre sai na frente. Entendeu? Tanto faz estanho, entendeu, enrolo, ou estanho e pasta. Entendeu? Então, sempre ela sai melhor. Isso pode ser a pasta? Sim. A gente agora vai fazer um teste, né, com outro tipo de fluxo. Para ver se é realmente a mesma qualidade. Entendeu? Que nem aqui agora, ó. Eu vou utilizar uma malha de soldadora. Tá vendo, ó. Eu tenho uma malha de soldadora aqui, da Gold Wink. Gold não sei o que, peraí. Eu vou passar o modelo para vocês aí. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês, tá bom? Ó, que é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui, ó. Gold Wink. Gold. Gold. É, Gold Wink. Tá vendo, ó. Peraí. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera. Tá vendo? Tá vendo? Então, pessoal. Essa aqui, ó. Vou utilizar a primeira 2.0. Vamos ver aqui, ó. Eu vou utilizar a 2.0. Né? Vou utilizar a 2.0 com fluxo. Né? Vou utilizar aqui com fluxo. Primeiro eu vou tirar, ó. Vamos utilizar a 2.0. Ó. A 2.0. Ó. Ó. Eu vou utilizar a 2.0. Utilizei a 2.0. Vou tirar o excesso. E aqui, vou secar. Ó lá. Tá vendo, ó? Então, beleza. Agora eu vou utilizar a 3.0 do mesmo modelo. Ela é um pouquinho mais grossa. Ó. A 3.0. Eu vou deixar tudo aí pra vocês, tá bom? Ó. A 3.0. Tá vendo? A 3.0. Então, vou colocar um pouquinho de fluxo. Ó. Um pouquinho só. E vamos remover. A 3.0 do mesmo bico, ó. Ó. Pode ver que ela tem mais espaço, ó. 3.0 do mesmo bico. A 3.0. De 0.0. Vou colocar aqui, ó. Agora, nessa aqui, eu vou utilizar a 1.5. Tá vendo, ó? Mesmo no modelo. Ó. Tá vendo? Porque se você tem alguma dúvida, alguma coisa. Né? Tá vendo? Vamos utilizar aqui, ó. Ó. Vou utilizar. Ah, é. Bom dia. Bom dia é só um momento. Só que já atendo vocês, tá bom? Então, você viu? Esse aqui é a 1.5. Tá vendo? 1.5. Beleza? Deixa eu só atender os clientes, pessoal. Peraí. Pessoal, voltei então aqui. Então, a gente acontece. Utilizei a malha de 1.5. Então. Agora, eu vou utilizar um outro tipo de malha, pessoal. Que não é boa. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu só utilizo esse tipo de malha aqui. Que eu vou deixar pra vocês aí o link. Né? Tem uma aqui que é da Icaro. Tá vendo, ó. Pessoal. Não presta. Entendeu? Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Entendeu? Ela é muito grossa. Entendeu? Eu não indico se eu utilizar ela pro celular. Né? É porque, assim, tem umas originais e tem umas que são réplicas, né? Então, aqui, ó. Vamos limpar aqui. Vamos utilizar lá. Vamos limpar aqui. Ó. Da Icaro. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Até que aquela foi legal. Mas tem vezes que ela não vai. Que ela gruda. A malha dela é mais grossa. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? O Icaro. Até que ele foi legalzinho. Mas eu não indico. Entendeu? Icaro. Beleza? Eu não indico. Então, isso aqui só foi pra fazer um teste. Icaro é esse aqui, ó. De 3.0. Tá vendo? Esse aqui, ó. Não recomendo, não. Tá aqui na bancada. Só pra urgência mesmo. Então, vocês viram as diferenças das soldas. Né? Né? Ó. As diferenças. Vou só limpar aqui, tirar o excesso. Entendeu? Então, vocês viram aí a diferença. Agora, eu vou passar pra vocês os modelos. Tá vendo lá? Tá vendo? Vou passar os modelos. O fluxo de pasta. Esse aqui, ó. Vamos aumentar aqui a tela. Deixa eu colocar pra cá. O que eu utilizei, o fluxo, é esse aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. SD. Ó, tá aí na descrição do vídeo. Vamos chegar mais pra focar. Pra focar, né? Só que eu não sei porque essa câmera não tá focando. Mas o modelo dele, né? Vamos ver. Ó. Vamos focar. SD 360 Max. Tá vendo aí, ó. O fluxo. É o único que eu utilizo. Entendeu? Deu mexer ninho. Os estranhos que eu tava... Os... É... Os... As marias de soldadoras que eu tava utilizando são essas aqui, ó. Esse é focar. Vou chegar mais perto. Ó lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Gold... 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 Que é um bagulho assim. Entendeu? Um modelo de 1.5. Né? Esse aqui, o de 3.0. Ó. Esse aí, ó. Tá vendo? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí pra vocês. Tá vendo? Ó. Malha de soldadora. A de 2.0. Ó. Tá vendo? A de 2.0. Então, é as melhores que tem no mercado pra utilizar. Eu já vou guardando aqui, já. Né? Tá vendo? Deixa eu já guardar aqui. O que acontece? Pra você fazer uma solda perfeita. Entendeu? Então, o que acontece? Os estanhos que eu utilizo é esse da Yashun. Ó. Vamos ver se foca. Ó. Esse da Yashun. Vamos ver só. Esse da Yashun. Tá vendo? De 3 milímetros. 0,3 milímetros. Tá vendo? Ele é bem fino. Utilizo esse aqui. Utilizo esse da Kaivy. Ó. Da Kaivy também de 3 milímetros. Deixa eu pegar mais. Não tem pra chegar mais. Ó. Kaivy. Pneu de 3.0. 3 milímetros. Pronto. Eu tenho esse aqui também. Que é o da Soft. O de 4 milímetros. Ó. Esse Softcare é nacional. Vamos tentar lá. Chegar lá. Ó. Chegar mais perto. Vamos tentar colocar. Ó. Esse aí. Da Soft. Tá vendo? Utilizo esse aqui. Esquebra a indústria brasileira. Compra no mercado no livro. Tá vendo? Soft metais. Muito bom. Desbarrocar conector de cardíaco. Eu tenho um monte. Eu tenho... Tem um 4. Ó. 4. E esse aqui é o machine. Tá vendo? Ó. Vamos ver se foca. 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 O modelo dele. Ó. E FM5. Tá vendo? Utilizou pra tudo. Dele que eu tenho que tá sobrando. Ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Sempre compro uma a mais. O da Mechanic também, ó. Sempre tem um sobrando. Pra não faltar. Entendeu? Então, esse aqui... É o IS... IS... MC. Entendeu? Então, o que acontece? Com o todo, né? Se você utilizar todos esses produtos que eu tô mostrando pra fazer uma solda perfeita, vocês não vão ter uma dor de cabeça aí na bancada. Você vai conseguir fazer um conector bacana. Você vai conseguir fazer um conector legal. E agora eu vou colocar um... Eu vou tá colocando um conector de carga com os 3 tipos de solda que eu utilizo na bancada. Você vai ver aí a diferença. Né? 4, né? Então, o que acontece? Ó. Já vou colocar o conector aqui, ó. Nós vamos bater a diferença. Né? Ó. A diferença do... Do trabalho. Tá vendo lá? Ó. Ó. Do trabalho. Deixa eu só... Esse conector é daqui mesmo. Ó. Vamos lá. Eu vou fazer um... Cada lado com um tipo de estanho. Ó. Vamos fazer primeiro esse lado. Né? Com o estanho da Caíbe. Vamos lá. Começar de onde a gente tinha parado. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Vamos lá. Fazer o primeiro com o da Caíbe. Ó. Caíbe. O da Caíbe. Da Caíbe. Ó. Caíbe. Pronto. Fiz do Caíbe. Agora, vou fazer com o Daíbe. Daí a Chum. Daí a Chum. Vamos lá. Papa. Né? Ó. Daí a Chum. Não. Daí a Chum. Não. Daí a Chum. Beleza. Daí a Chum. Agora, vou fazer. Agora, eu vou utilizar o outro lado com a da Soft. Né? Basta. Não. Com a da Soft. Essa aqui, eu só vou dar uma virada aqui. Porque ela é um pouquinho mais grossa, né? Pra nós fazermos. Ó. Vamos fazer a Kada Soft. Kada Soft. Ela é uma duta só. Kada Soft. Pronto. Kada Soft. E a Misha Nick. Né? Que eu vou ter que colocar um pouquinho a mais. Porque é muito pouco. Pronto. Pronto. Agora, eu vou fazer a limpeza. Pra nós ver o resultado. Pra nós ver o resultado aí da foto. Tá bom? Chegar perto. Ó. Vamos lá. Essa primeira aqui é a Misha Nick. A ISM5. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui de baixo é da Soft. Né? A de 4 milímetros. Essa aqui é da Iashun. Né? A Iashun aí é comum. A de 0,3 milímetros. E essa aqui da parte de cima é da 15. De 0,3 milímetros. Né? Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês sobre a Misha Nick, né? A IS. A ISM5. Vamos botar aqui no conector. Ó. Ó como. Só pra você ver. Como eu faço os pegs do conector de carga. Rápido e fácil. Ó. Coloquei ali, ó. Coloquei bastante. Sem problema algum. Vem aqui, ó. Só pra você ver a rapidez das conexões. Ó. Aquilo ali eu tiro. Sem problema. Ó. A rapidez. Né? Peraí, ó. Beleza? Vou um pouquinho a mais. Mas aqui não é tira. Não. Ó. Aquilo ali, ó. Como que eu tiro rapidinho? Vocês, visando a malha de soldadora. Valeu, ó. Malha de soldadora. Não vou tirar muito, né? Só pra lá. Malha de soldadora. Ó. Malha de soldadora. Ó. Como que fica o acabamento dos conectores, né? Isso é um vídeo pra orientar vocês que estão começando. Entendeu? É um vídeo de orientação. Entendeu? Porque se vocês começam a trabalhar com pasta, né? De qualidade. Vocês têm um desempenho legal na bancada. Entendeu? Olha lá. Tá vendo? Ó. Um bom acabamento. Né? Ó. Um bom acabamento. Deixa eu só utilizar aqui um macetezinho que eu gosto de usar. Deixa eu ver. Deixa eu só. Um macete. Ó. Você cabe. Ó. Tá vendo? Então, fica um bom acabamento. Porque, assim, se eu utilizo ferramentas de qualidade, insumos de qualidade, eu vou ter um bom acabamento. Eu vou ter um bom acabamento. Entendeu? Isso serve pra qualquer tipo de trabalho. Pra remoção de circuito integrado. Pra rebalho. Entendeu? Então, se eu reutilizo. Se eu utilizo materiais de qualidade, eu vou ter um bom desempenho na bancada. E eu não vou ter aquela dor de cabeça. Ah, Roberto. Eu não tô conseguindo fazer uma solda. Às vezes, o que tá dificultando você a fazer a solda é um insumo. Entendeu? Então, com esse vídeo, garanto que eu consegui abrir a mente de vocês. Entendeu? Pasta da Yashun não presta. Pasta de solda. Pasta. Fluxo pastoso, Yashun. Pasta para soldar. Não presta da Yashun. Entendeu? Então, fica a minha dica. Gaste um dinheirinho a mais e compre ferramentas de qualidade. Entendeu? Peraí. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Então, o que acontece? Se eu tenho materiais de qualidade, eu consigo fazer uma boa solda. Então, pra você que tá começando o home do celular, tá começando a fazer manutenção, a trocar conector de carga, utilize esses insumos que eu passei pra vocês. É caro? É. Infelizmente, é caro. Mas, a mão de obra sua vai ser qualificada. Tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like que é muito importante. Se tu gostou do vídeo, compartilhe. Entendeu? E deixe seu comentário aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser algum vídeo diferente, comente aí que a gente vai tá fazendo. Tá bom? Deja agradeço. Falou. Valeu. Até a próxima. E aí